Boa noite gente entrando ao vivo agora 18 horas em ponto passar para vocês aqui plantão de notícias daqui até lá no dia primeiro vamos entrar com plantão de notícias todos os dias nesse mesmo horário para não perder o costume aí do nosso programa da tarde que vai voltar no dia primeiro de abril dia da mentira hein mas é verdade nós estamos com nosso amigo Barão Drones em breve Barão Drones aí vai sortear algumas camisas certo para vocês aí se inscrever no canal dele Barão Drones lá no canal do YouTube hein Barão Drones daqui da cidade de Macaúba se inscrevam lá canal do nosso amigo Barão Drones no YouTube daqui a pouco eu vou passar para eles aqui mas vou seguir aqui com o boletim da cidade de Macaúbas que acabou de sair vamos falar aqui de Covid aí está o link aí em cima né para vocês o plantão de notícias sobre boletim daqui da cidade de Macaúbas e informações da Covid-19 no estado da Bahia tá ok vamos adicionar aqui já o boletim da cidade de Macaúbas que saiu agora em pouco botar ele em tela cheia para você que acompanha a gente pela nossa página do blog Macaubanks Live no Facebook hein é só no Facebook que você consegue aí ver a nossa live todos os dias de segunda a sexta-feira no Face minha gente bom boletim de hoje dia 23 segue o mesmo número de casos ativos 50 pessoas com coronavírus no município de Macaúbas embora que os bares já estão todos abertos hein pessoas devem ser monitoradas certo pela equipe de vigilância da saúde monitorar esse pessoal aí para não deixar sair que esse pessoal sair com esses bares aí abertos vai contaminar as pessoas que estão sadias aí nos finais de semana hein hoje é sexta-feira dia de movimento sexta, sábado, domingo pau quebra aqui na cidade nem só aqui em outra cidade também bom, casos notificados hoje 98 notificados descartados 7.993 aguardando resultados 48 confirmados 2.162 laboratórios 651 e teste rápido 1.511 casos ativos em Macaúbas segue com 50 pessoas com Covid e 3 pessoas foram transferidas óbitos aumentou mais um 17 por outra causa 2 pessoas já vou passar aqui diante de mão é bem rápido certo vou colocar aqui na sua telinha o de Ibipitanga dá um enter aqui ó aí já está ele o de Ibipitanga lá na sua tela vou passar rapidinho aqui é o plantão de notícias todos os dias hein até o dia primeiro aí a gente vai voltar com o programa normal é programa da tarde tá ok minha gente bom o boletim de Ibipitanga é o de ontem dia 22 diminuiu mais os casos ativos lá em Ibipitanga que era de 91 baixou para 83 mas segue o número alto aí lá tem as medidas restritivas ainda decreto municipal está valendo bom casos notificados 2.780 confirmados 1.127 RTCPCR lá 100 836 366 teste rápido 761 e curados 1.025 casos ativos 83 pessoas com Covid no município de Ibipitanga óbitos 19 paciente hospitalizado está nenhum e transferidos 7 pessoas transferidas e pessoas fazendo a cura em domicílio 76 pessoas casos descartados 1.629 aguardando resultados 24 monitorado 105 e dispensado 3.562 é já estamos com 6 pessoas aqui vamos colocar os comentários aqui do pessoal que acompanha a gente olá Jorge Guedes Zorado professor aí amigo da amigão hein boa noite nós estamos também com Glória Oliveira Oliveira boa tarde a todos Zilda Bonfim Roque boa noite aí está Zilda Pedro Alves aí está o nosso amigo Pedro Alves que acompanha a gente todos os dias boa noite Anilto abraço a todos vocês também bom trabalho a você valeu Pedro sempre coligado com a gente hein nós estamos também com Maria Santana mais novos aqui Maria Santana boa noite a todos e Macaúbas bom final de semana pra vocês Deus abençoe a todos nós nós estamos também sabe com quem com a Delson Nascimento boa noite a todos de Macaúbas e também Neuza que sempre acompanha a gente hein Neuza Jesus boa noite a todos os comentários que foram surgindo aqui eu vou adicionando na telinha é plantão de notícias minha gente tá ok bom se você quiser entrar em contato com a gente aí ó contato lá embaixo aí com o Janilto é pelo nosso zap 999-500709 e falar com a gente é whatsapp do blog tá ok whatsapp do blog vamos passar aqui pra o município de Reu do Pires vou tirar esse comentário daqui que ele fica firme e fixo vou tirar certo bom aí é os comentários vou ocultar eles pronto bom já vou colocar aqui pra você o de Rio do Pires boletim epidemiológico Rio do Pires de hoje dá um enterzinho aqui ó pronto já está ele na sua telinha aí boletim de Rio do Pires de hoje hein dia 23 atualizado ao meio dia coronavírus Rio do Pires Bahia casos suspeitos notificados mil e noventa e três descartados setecentos sessenta e cinco agora nos estados está zerado casos confirmados trezentos e vinte e oito ativos dezesseis pessoas com coronavírus em Rio do Pires hospitalizado duas pessoas casos curados trezentos e cinco isolamento domiciliar quatorze pessoas fazendo a cura em casa bom ao total de casos confirmados que é trezentos e vinte e oito trinta e um foi por RTC PCR 289 TES RAP e oito sorologia óbitos aumentou para sete óbitos para outra causa uma pessoa bom minha gente vou colocar aqui para vocês um sonzinho básico um forrozinho que muita gente gosta e a gente também vou tirar aqui da tela vou colocar a minha certo passar aqui para mim e vou adicionar para vocês aqui aquele forrozinho daqui a pouquinho mais mais informações hein é rapidinho uma música aqui do nosso amigo e cantor compositor forrozeiro da região hein lá de Tapetinga ele aqui ó é de garmão branca ai forrozinho e ai Canta, canta Deixa comigo a festa Começou agora Dançar é com vocês Dancheira, um, dois, três Vamos embora Canta, canta Deixa comigo a festa Começou agora Dançar é com vocês Dancheira, um, dois, três Vamos embora Eu gosto de alegrar a vida Cicatriza, feridas e ser Compartilha todas as emoções Vamos alegrar a sorte Cantando bem forte Sou eu O alegrador de corações Vamos alegrar a vida Aliviar a nossa dor Vamos promover felicidade Dando um tapa na maldade Vamos contemplar o amor O alegrador chegou Olha o alegrador na vida Vamos animar mais essa festa Porque festa Festa tem que ser bonita O alegrador chegou Olha o alegrador na vida É, minha gente É de garmo branco aí Não é brincadeirão, hein Voltando pra gente aqui Pessoal Vamos passar Dar uma pausa aqui na música Vamos passar pra vocês Sabe o quê? Boletim, sabe de onde? É, acabou de sair aí, ó Janilto, o bicho tá pegando aqui Em Botuporã Bom, vamos colocar o de Botuporã aqui Quem tá falando aí É Adelson Nascimento E logo abaixo tem um comentário De Edmilson Bahia Oi, boa noite Fala de São Paulo É aqui, ó Bom A Adelson tá dizendo lá Que Botuporã Vamos ver o de Botuporã Vou colocar ele aqui na telinha Vou tirar aqui O É de O É de garmo branca daqui Tá ok Daqui a pouco a gente coloca Tá ok, minha gente Vamos ver lá o de Botuporã Como é que tá a situação Situação lá Tá complicada Esse tal do Botuporã já na tela Vou aumentar ele aqui Pronto Botuporã Boletinho de Botuporã Nossa O pau quebrou lá, hein Pessoal, antes do Sanjão aí Tava, né De boa Os casos Não chegava a cinco casos Mas explodiu de casos Lá em Botuporã Você está conferindo na sua telinha Boletinho de Botuporã De ontem ainda Certo Casos confirmados 349 Curados 239 óbitos Duas pessoas Era um Aumentou pra duas Uma pessoa Acabou falecendo Lá em Botuporã Você abre o olho Cidade pequena É perigosíssimo Por causa desse Vem uma onda de covid Meu irmão Sai contaminando Meu irmão de pessoas Pessoas vacinadas em Botuporã 4.593 Ativos Tem 108 pessoas Com covid-19 Lá em Botuporã Moço Moço Não é brincadeira Não Nosso amigo Barão Drones Aqui está mandando Um vídeo dele Deixe-me ver Ele tem um Zino 2 Daqui a pouco Vou passar pra vocês Domiciliar 106 pessoas Fazendo a cura Em domicílio Moço É complicado Descartados 760 Aguardando Resultados 118 Aguardando Resultados Moço É muita coisa Minha gente Não é brincadeira Não Esse é o boletim Da cidade De Botuporã Bahia Aguardando Resultados 118 Vou mudar Aqui Mas tem que tirar Da tela E passar Pra mim Pessoal O negócio É feio A situação Está crítica Na cidade De Botuporã Certo Vou passar aqui Para onde Estão sendo Os casos Vou colocar Novamente Aqui Bom Lá em Botuporã Bom Na sede Tem 79 pessoas Só na sede Tem 70 pessoas Com covid Lagoa da Pedra 1 Lagoa da Pedra Tem em Macaú Mas é lá em Botuporã Baixão Tem lá também Em Botuporã 6 pessoas Lagoa do José 5 Pé do Morro 7 Tigre 1 Um Burana 1 Sussuarana 1 Também Salina Rica 1 Iaçude 6 pessoas Com covid Então na sede Lá no município De Botuporã Tem 79 Pessoas Com covid 19 Moço É muita gente Com covid 19 Rapaz Mas não é brincadeira Não A coisa lá Está séria Está feia O prefeito Decretou Baixou o decreto Para conter o avanço Da doença Certo Vou cortar Para a minha tela Aqui E depois Eu vou Passar Outro boletim Aqui Vamos ver Qual o boletim Que saiu hoje Aqui Minha gente Bom Vamos ver De Buqueira Saiu hoje Ainda não Hein Buqueira Está demorando Para sair É uma enrola Retada De Buqueira Para sair Nunca Nunca Um negócio Desse Luciano Devulga Mais cedo Meu irmão Prefeito Da cidade Luciano Dá uma prensa Nesse menino Para divulgar Esse boletim Para a gente Divulgar Para vocês O povo Precisa saber A página Aqui é bem Acessada Entendeu Nós já estamos Ultrapassando 93 mil Seguidores Graças a todos Vocês A gente sempre Agradece Luciano Amigão Prefeito De Buqueira Aperta aí Para esse boletim Sair antes Das 18 horas Para a gente Divulgar ele aqui Ao vivo Para todo mundo Que acompanha a gente Pessoal De Buqueira Também Muita gente Nos acompanha Nos segue Da zona rural De Buqueira Também Muita gente Fala aqui Com a gente Bom Vamos colocar O boletim Esse é o de ontem O de hoje Era para ter saído Porque sempre Sai antes Das 18 horas Amigo Luciano Vamos lá Meu irmão Bom Vamos botar O de Buqueira Aqui Esse é o de ontem Para vocês verem Olha lá A grande quantidade De casos ativos Que tem lá em Buqueira Também O bicho pegou Em toda Em toda a zona Em toda essa zona Da cidade Que vale Que faz parte Do vale Do paramirim Certo Esse aí É o de Buqueira Boletim de ontem Dia 22 Peço aí O prefeito De Buqueira Que Né A gente não está Cobrando nada aqui Mas a gente está Querendo Anunciar Esses boletins Antes das 18 horas Se publicar Aí A gente Publica aqui Também Para ajudar A conter O avanço Da doença No vale Do paramirim Que são nove municípios São nove municípios Nove municípios Que compõem o vale Do paramirim Aqui O de Buqueira Está entre nós Ok Prefeito Luciano Aperta aí Para esse menino Publicar mais Esse Esse boletim Antes das 18 horas Para a gente publicar Aqui Para todo o pessoal Ver Demora demais Bom Boletim Covid-19 Boqueira Bahia Dia 22 É o de ontem De hoje Já deveria ter saído Bom Caso notificado 2.269 Confirmados 850 Ativos 91 Hospitalizado Tem quatro pessoas Taxa de ocupação Zero por cento E o curado 745 Óbito Os 14 Vacinação Já tem 40% Da pessoa vacinada Lá na cidade De Boqueira Bahia Bom Voltando para a gente Aqui Vou tentar colocar Outro boletim Aqui Certo Deixa eu ver qual a cidade Que ainda falta aqui Riacho de Santana Vamos ver lá No Riacho de Santana Como é que está a situação Lá também É Graças a Deus Que o pessoal De Riacho de Santana Está vacinando aí Vacinação 34 anos Primeira dose Vamos ver o boletim De Riacho de Santana Ver como é que está Lá a situação No município Pronto Aqui já está ele Ele aí Bom Hoje nós estamos Com o Ed Mills Também José Roque Marilho Roque José está falando De José Fala de São Paulo Boa noite a todos Inaide Meira Boa noite Daqui a pouquinho Vai encerrar o programa É programa não É Plantão de notícias Bom Lá no Riacho de Santana Esse é o boletim de ontem Tem 25 pessoas Com Covid-19 Casos confirmados 1.991 Testes realizados 5.086 Em análise 40 Negativos 3.055 Hospitalizados Tem duas pessoas Uma no município E outra em outro município Casos recuperados 1.926 E monitorados 65 Óbitos Tem 40 Nossa senhora Do céu 40 pessoas E já morreram Em decorrência Ao coronavírus Lá na cidade vizinha Que faz divisa Aqui na região serrana De Macaúpas Que é Riacho De Santana Bahia Não é brincadeira Não minha gente A coisa tá feia O bicho tá pegando O povo tá brincando Bom Vou Passar aqui Sabe o que? Vamos dar encerramento Aqui minha gente Vou ficando por aqui A gente volta A qualquer hora A qualquer minuto Encerrando aqui Com a Edgar Mão branca Eita Forrozinho bom Vamos ver se Se passa aqui Pra vocês Pular o anúncio Minha gente Vou ficando por aqui A todos Tem um ótimo final de semana Fique com Deus E até a próxima Eu daqui Você daí A gente se vê por aqui Todos os dias A partir de segunda-feira Às 18 horas Em ponto Vamos continuar A ter um dia primeiro Com o programa Opa Com o plantão De notícias Às 18 horas E depois Vem aí Programa da tarde Nesse mesmo horário Não se esqueçam Encontro marcado Com vocês Todos os dias Vou ficando por aqui Depois A gente volta E amanhã A partir de amanhã Lives da feira E de outro ponto Da cidade Minha gente Valeu minha gente Obrigado pela audiência E até a próxima A todos O nosso muito obrigado Fique com Deus E até mais Tchau Não se esqueça Diz que o covid Está aí Vamos se proteger Porque a doença Não parou E a pandemia Continua A todos Vou ficando por aqui Até mais Tchau gente Tchau 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 Tchau